O que que tem aqui? Comenta-me O que que tem aqui? Comenta-me Comenta-me Ata-ta com o suíto, né? Mais tempo aí na final Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade O negro sempre negro, fica sem ser O negro é a vida que é dela Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade Amém! Amém! O negro sempre negro, fica sem ser O negro é a vida que é dela O negro é a vida que é dela O negro é a inspiração O negro é silêncio O negro é a vida que é dela 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 Agora sim, parabéns! Agora sim, parabéns! Agora sim, parabéns! Amém! 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 Amém!